E aí Sousa Arturo! Pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui, eu vou ensinar como trocar o filtro de cabine de ar-condicionado do Jeep Renegade. Esse filtro aqui, ele é original, eu comprei no Mercado Livre, original Mupar, Fiat que faz a mesma fábrica que a Mupar, paguei ele R$ 37,00. Na revisão desse carro, cobraram R$ 180,00 para trocar o filtro, então eu resolvi comprar o filtro, olhei no manual do carro e aprendi a fazer a substituição, vou fazer agora para mostrar para vocês, beleza? Bom, como eu vou ter que desmontar essa parte de baixo aqui, vou mostrar para vocês, a primeira coisa, vou ter que tirar esse acabamento aqui, então eu vou desmontar e hoje está me ajudando aqui meu fio estudante, o Matheus, meu filho, e aí pessoal, então enquanto eu faço a substituição, ele grava aí para vocês, então uma chave de fenda normal, certo? Você pega aqui no cantinho, para não ter perigo de arranhar alguma coisa assim, aí você puxa, pode puxar sem medo, porque são presilhas, tá vendo? São presilhas, aí aqui ó, tem um parafuso chamado, eu acho que é torque, negócio assim, então eu vou usar esse conjunto de chaves aqui ó, isso aqui você compra em qualquer lugar, a chave que eu vou usar, está escrito aqui ó, é 25, agora eu não sei se é 25 milímetros, o que que é isso, sei lá, eu sei que eu testei, essa 25 deu certo, olha como que é a ponta dela, vê se dá para pegar aí ó, tá vendo? Ó, então vamos lá, vamos começar, aqui você vai ter um parafuso, vamos tirar esse parafuso, sem medo viu pessoal, vai dar tudo certinho, não tem medo, não tem nada, pronto, você vai abrir aqui o porta-luvas, aqui embaixo ó, vamos ver se o Matheus consegue pegar, ó Matheus, filma aqui, são três parafusos ó, aqui ó, vê se dá para vocês verem, ó, vê agora Matheus, deu? Deu, deu né? São três parafusos, tem um, dois e três, é a mesma chave, eu vou tirar esses parafusos aqui, aí tira o terceiro parafuso, são três parafusos ó, vê se dá para vocês verem, três parafusos, é que vocês vão fazer, vocês vão fechar aqui ó, e aqui embaixo, deixa eu pegar o celular com o Matheus aqui ó, ó, vamos ver se dá para vocês verem, aqui embaixo, tem um acabamento, debaixo do porta-luva, então tem três parafusos também, um, dois, três, eu vou tirar esses três parafusos também, pronto, tirei os três parafusos, um, dois, três, bom, então vamos lá, tirei os três parafusos de baixo, os três parafusos que estavam dentro do porta-luva, e esse parafusos aqui, agora vai fazer o seguinte, agora vocês vão puxar esse painel aqui ó, pode puxar sem medo, ó, tá vendo? São presilhas ó, puxou né? Aí aqui, vai ter esse conector aqui ó, que é o da lâmpada, o que você vai fazer? Tem uma lingueta aqui ó, você puxa para cima, e puxa ó, deixa eu tentar com a outra mão ó, pronto ó, desencaixou, aí vai sair todinho ó, seu porta-luva, saiu todinho, aí aqui ó, deixa eu pegar aqui para o Matheus, ó, o filtro do ar, ele está aqui ó, atrás dessa tampinha, então eu vou ter que tirar esse parafuso, esse parafuso, e tirar esse pedaço aqui de alumínio, ó, tirei os dois parafusos, e essa peça aqui vai sair ó, certo? Aí, onde é que está o filtro? O filtro está aqui ó, ó, está vendo? Aqui é uma tampinha, você vai puxar essa tampinha aqui, ó, puxou a tampinha, ó, olha o filtro aqui ó, do ar-condicionado, deixa eu ver como esse está, eita, o negócio aqui está feio, ó, a gente tem cachorro também, anda com cachorro, olha como é que fica, ó, tá, o carro está com 11 mil quilômetros, viu gente, esse filtro aqui é original, então eu vou tirar ele, agora, vou colocar o outro, o novo, coisa simples também, só encaixar ó, ó, já era, aí, agora fazer tudo ao inverso, ó, coloquei a tampinha, pode apertar ela aqui, ela vai encaixar, mais um pouco aqui, isso, agora foi, ó, encaixou a tampinha certinho, agora volta com essa trava aqui, coloquei essa trava de volta, apertei os dois parafusos, agora vou encaixar o porta-luvas novamente, ó, então como vai encaixar o porta-luvas, pega aqui ó, esse aqui é o acabamento, ó, então você vai pegar essa parte aqui ó, colocar em cima do acabamento, tá vendo ó, aí vai vir, ó, ele vai até te ajudar, ó, vai vir, não esquece de colocar o conector da luz, só encaixar, ó, ó, encaixou, aí você vem e encaixa ele, ó, as presilhas, ó, pode encaixar, pronto, pode ver que ele já fica no lugar, o que eu vou fazer agora, vou colocar esse parafuso lateral, lateral, pra sustentar, isso, lateral, vou vir aqui embaixo, né, vou ver se tá tudo ok, ó, tô tirando o acabamento, pra encaixar o parafuso certinho, pronto, encaixou, vou colocar esses três parafusos de novo, ó, não tá entendendo, ó, já coloquei os parafusos novamente, agora é só encostar o acabamento aqui e acabou, agora eu vou colocar os últimos três parafusos, que é o que vai dentro do porta-luvas, é um lugar, um espacinho meio chato, viu, pessoal, mas vai trazer economia aí de mais de cem reais, bom, coloquei os três parafusos, já coloquei os três de cima, os três de baixo e o da lateral, então, só fechar, testa a luz, tá funcionando a luz, direitinho, e agora aqui, é só colocar o acabamento, agora é só conectar as presilhas de novo no local, pronto, filtro do ar-condicionado Jeep Renegade, de todos os modelos, tá substituído por apenas trinta e sete reais, que foi o valor que eu paguei no mercado livre, beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, entra lá no nosso canal, dá um joinha, se inscreva-se também, pra gente poder crescer cada vez mais aí, passar essas dicas pra vocês, e não esquece de apertar o sininho lá, viu, meu, o YouTube tá enchendo o saco, agora até o sininho, você tem que apertar lá, se não, não entra o joinha de vocês aí, e fica mais fácil também pra vocês receber notificações no nosso canal, beleza, adiós, seus Arturos!